A Petrobras anunciou na manhã desta segunda-feira que José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da companhia após ter ficado no cargo por menos de três meses. A saída se dá após pressões por parte do governo, que já havia indicado um substituto para ele na função, Caio Mário Paz de Andrade, responsável pela área de governo digital no Ministério da Economia. A troca, porém, ainda não havia acontecido por questões internas da companhia. Sem a renúncia, um processo de troca no comando depende de reunião dos acionistas e do cumprimento de uma série de burocracias que poderiam fazer a mudança se estender por mais de dois meses. Com a saída de Coelho, porém, esse caminho fica facilitado. Pesou para a decisão dele a pressão feita por líderes do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro em torno da companhia, inclusive com a ameaça de instalação de uma CPI da Petrobras. Isso fez com que as ações da companhia caíssem fortemente na última semana e também nesta segunda-feira, quando elas foram, inclusive, suspensas de serem negociadas na Bolsa de Valores devido à forte desvalorização. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou um novo aumento no preço dos combustíveis, onde reajustou o valor da gasolina em 5,2% e do diesel em 14,2%. Essa medida desagradou o presidente Bolsonaro e a pressão sobre Coelho se tornou insustentável. Agora, a Petrobras será comandada interinamente pelo atual diretor executivo de exploração e produção da companhia, Fernando Borges. Em comunicado protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários, a Petrobras comunicou que Borges ficará no comando da companhia até que seja eleito e empoçado o novo presidente na estatal.